A pequena Ipacata-Araquari começa a ganhar projeção. A cidade que fica ao lado de Joinville, a maior do estado, é exemplo de crescimento. Seu Carlos, que nasceu aqui, reconhece. A média de 35% de pessoas a mais aqui na cidade. 77% no comércio, parte de almoço, à noite, com o hotel funcionando, as coisas assim aumentou bastante no momento aí. A recontagem do IBGE confirma. Araquari é a cidade de Santa Catarina com maior aumento populacional nos últimos dois anos. O crescimento chegou a 10%. Hoje, o município tem cerca de 30 mil habitantes. As indústrias metalúrgicas que se instalaram aqui são as grandes responsáveis. Luciano veio de Minas Gerais há um ano e meio. O que eu vim para cá foi a oferta de emprego na minha área. Aqui tem bastante empresas do meu setor, aí eu me interessei e estou aqui por volta de um ano e pouco. Está contente aqui? Sim, estou contente, estou adaptando a cidade e está tranquilo. A estimativa é que a população da cidade cresça ainda mais. A previsão é que em um ano a unidade da empresa alemã BMW comece a operar em Araquari. Oferta de emprego que deve atrair muita gente. Um desafio para a administração do município que vai ter que investir pesado em infraestrutura para aumentar a rede de serviço como escolas, postos de saúde e saneamento. Os maiores investimentos vêm de verbas repassadas pelos governos federal e estadual. Segundo o secretário de Planejamento, medidas já são estudadas para que o crescimento ocorra de uma forma organizada. Todos os setores da administração pública estão sendo contemplados com projetos planejados para atender uma demanda hoje até reprimida e também pensando já a curto, médio prazo o nosso desenvolvimento socioeconômico de Araquari. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL